Seja bem-vindo ao canal Cruzeiro News. Se você não quer perder nenhuma notícia do cabuloso, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Mário Balotelli, revelado pela Inter de Milão, despontou no cenário do futebol em 2007 como um dos jogadores com maior potencial no mundo. O italiano teve um começo de carreira promissor, mas nos últimos anos acabou ficando em segundo plano. No entanto, agora ele se encontra sem clube e livre para negociar com uma nova equipe. No Brasil, segundo informações do jornalista Fabrício Romano, o Cruzeiro demonstrou forte interesse na contratação do atacante e planeja anunciá-lo nos próximos dias. A diretoria do Cruzeiro vem acompanhando Balotelli há algum tempo e vê sua chegada como uma oportunidade de mercado, uma vez que ele está disponível no mercado de transferências e pode entrar em campo em breve. O jogador já aceitou a proposta salarial apresentada pelo Cruzeiro e agora restam apenas alguns detalhes para finalizar sua vinda ao Brasil. Balotelli manifestou várias vezes seu amor pelo futebol brasileiro e seu sonho de um dia atuar aqui. Esse sonho pode se tornar realidade nos próximos dias. Balotelli se juntará a uma lista crescente de estrelas do futebol mundial que decidiram jogar no Brasil, incluindo nomes como James Rodrigues, Luiz Soares, Marcelo, entre outros. A maioria dos torcedores tem demonstrado apoio à sua chegada, reconhecendo suas habilidades como finalizador, velocidade e força como principais características. Nos próximos dias, Balotelli e o Cruzeiro devem intensificar as negociações com a expectativa de anunciar a contratação em breve. Então é isso, nação celeste, deixe sua opinião abaixo e fique ligado no próximo vídeo com mais notícias do Cruzeiro aqui para vocês.